Na estrada, na terra, no bolão, um pouco apaixonado, vai por meu marido, vai E pra mim, eu ouvi a vida de um bião, também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Se ela ligar outra vez, diga que eu não sou Bem-vindo uma história qualquer, e se arrumei outro amor Se ela ligar outra vez, pode saber que eu saí Se ela insistir em voltar a ligar, pode dizer que eu morri Se ela insistir em voltar a ligar, pode dizer que eu morri Porém, barulho! Eu quero falar com ela, essa boa mofera, tá me machucando O nosso sonho passou, lá tem a Rita, não tem, né Agora que eu vim conhecer ele, tá aqui no Maranhão Eu quero falar com ela, essa boa mofera, tá me machucando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer Amiga